A Boa A Boa A Boa Isto é português? É português, a pena é português Põe-se o seu seu... Põe-se o seu seu... Põe-se o seu seu... E isto suspira Ouvindo a impressão E o sol E o sol É errado, né? É assim... É... Isto... Isto com bicho Não quanto Tan sordo Cão o sol Sua Mua Tu... Ai... Mua... E... 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 Põe-se o seu... Água Á... 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 Não precisa muito sair.